Bom dia, amigo! Bom dia, minha amiga! Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus, né? Hoje o seu amigo Beto vai mostrar para vocês as iscas artificiais que eu recebi, tá? Do meu amigo PG, ok? Tá aquelas aqui, tá? Embrulhadinho, tá? Show de bola, né? Vou compartilhar essas iscas com vocês. Então, vambora com a bancada! E aí, rapaziada? Vamos abrir agora a embalagem aqui do meu amigo aqui. Maquininha de fazer nó. Show de bola, né? Vou fazer aquele nó SF. Vamos ver o meu amigo! Vamos fazer o mesmo negócio aqui. Tá bem balanceada. E aí? Ó, estojo da Lizard Fischer, tá? E o meu amigo PG só trabalha com a marca Lizard Fischer, ok? Estojinho. Ó, show de bola, né? Essa aqui, ó, é a isca personalizada, customizada do meu amigo Pesca Benat, tá vendo? Ó. Entra lá no canal dele, Pesca Benat, tá? Ó, como que serve isso aqui, meu Deus? Ó, charutinho, hélice. Ó, é a isca personalizada do meu amigo Pesca Benat. Muito obrigado, hein, Benat. Muito obrigado de coração mesmo, hein? PG, muito obrigado pelo aquele sorteio que você fez, onde eu fui o ganhador dessa isca, hein? Show de bola, hein? Aqui são as iscas poppers da Dojo, tá? Elas têm 8,5 cm, ok? E têm o peso de 22 gramas. Esca popper, popó, da empresa Dojo. Show de bola, né? Vou abrir uma aqui, pra mostrar pra vocês. Vou abrir por trás mesmo. Garatéias reforçadas. Ó. Linda, né, gente? Ó. A cara de mal dela. Ela tem essa boca chanfrada aqui, ó. Tá vendo? Ela tem esse bocão aqui, ó. Chanfrada. Ó o olho do mal dela. Ó. 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 Aqui, essa água aqui, essa boca aqui, ó, chanfrada, vai fazer espirrar a água na hora do trabalho, ó. 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 Muito bom esse trabalho aqui, essa isca. Muito bonita mesmo. Ó. Ó. Também tem a rosa. Ó. 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 Outra cor osso com rosa. Show de bola, né, galera? Muito bonita também essa verde-limão. Verde-limão com branco. Linda também. Rosa com verde-limão. Olha que espetáculo de isque, hein? E ela toda verde-limão com essa linha aqui em azul. Muito linda. Muito linda mesmo. Ó. E lembra, todas elas... Popper Popó. 8,5 cm. Mais ou menos 22 gramas. E em breve, eu vou estar mostrando para vocês o trabalho dela aqui na Praia de Muriqui. Como trabalhar uma isca Popper. Ok? Ok? Mais uma vez a isca customizada do meu amigo Benat. Charutinho, hélice. Garatés também super reforçadas. Linda, né? Muito obrigado mesmo, de coração, a todos vocês. Meu amigo PG, meu amigo Benat. E aí, rapaziada? Gostaram das iscas artificiais Popper? Gostaram, né? Iscas boas, bonitas. Essa isca aqui, eu adquiri com o meu amigo PG, como eu já disse no início do vídeo, na loja virtual dele, chamado Espaço Pesca. Você entra lá no www.espaço-pesca-tudo-junto.com.br Tem várias mercadorias, vários produtos, com precinhos, show de bola. Vocês vão gostar. Tem vara, vara para molinete, vara para carretilha, molinete, carretilha, linha de multifilamento, linha de fluo carbono, iscas artificiais iguais a essas aqui, e muitas outras também. Tem snap, tem grampo, ok? Tem maquininha para fazer aquele nó SF, beleza? Alicate. E a outra isca que eu mostrei para vocês, ela é uma isca Charotinho Hélice, personalizada pelo meu amigo também, Benat, do canal Pesca Benat, ok? E também, se vocês quiserem algumas ideias, algumas dicas, algumas noções de obra, tem o canal do meu amigo Silvano, tem o canal do meu amigo Geraldo, ok? Se vocês quiserem dicas de receitas, tem o canal da minha amiga Mineirinha Carla, tem o canal também da minha outra amiga Carla, tá? Fazendas, tem o Mundo Animal, do meu amigo, tá? Tem o canal também de música do meu amigo Danilo, tem o canal Geo Pesca Brasil, tá? Meu amigo também, mostra as praias lá da área dele, lá, lá da terrinha dele, lá de Natal, ok? Tem canal do meu amigo John Dubrap, show de bola o canal dele, tem o meu canal também do Bob Aventura, tá ok? Tem canal também lá no Japão, na Indonésia, aqui no Brasil, esqueci de Jair, aqui no Brasil ainda, tem canal também do meu amigo Jael Cayaqueiro, tá? Ele também passa algumas dicas pra vocês também, muito legais, de nós, tá? Informação como se cuidar do molinete, como cuidar da carretilha, Jael Cayaqueiro. Se vocês quiserem comprar algum caiaque, tem canal também do meu amigo Olavo Cruz, lá de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, tem canal também do meu amigo Rafael Bittencourt, que tem uma loja ali em Campo Grande, chamado Fissuras Caiaque, ok? E tem o canal do meu amigo Altair, Altair Pesca, tá? Tem o meu canal do meu amigo, o pai e o filho, Júnior e Mateus, tá? Tem canal também do meus amigos, lá do Japão, como eu já disse, LC, LC, meu canal do meu amigo Pedro Gima, tá? Do JP Fishing, tá? Tem canal também do Pesca Oportuna, ok? Deixa eu ver, eu devo estar esquecendo outros amigos meus. Deixa eu ver aqui, ah, tem canal da Dona Maria, tá? Tem canal também da dona, da minha amiga, Clinilma, tá? E se vocês quiserem, e muitos outros, na Indonésia, Vietnã, Índia, Tailândia, Sri Lanka, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Espanha, tá? Muitos canais mesmo, que eu sou inscrito, que eu sou inscrito, ok? Esses canais todos que eu tô falando aqui, e muito mais, eu sou inscrito neles, eles se inscreveram no meu canal, ok? É um ajudando o outro, um dando aquela força, aquela divulgação do outro canal, do outro amigo, tá? E se vocês que não são inscritos nesses canais que eu acabei de dizer, e muito mais, e quiserem saber como fazer, como se inscrever, como conhecer um pouco o trabalho dessas pessoas, desses meus amigos e dessas minhas amigas, é muito fácil. Acesse o meu canal, na Fisgada do Beto, no www.youtube.com.br, tá? C, de canal, barra, na Fisgada do Beto, tá? Muito simples, muito fácil, você vai lá na página do meu, entra no meu canal, tem a parte de início, vídeo, na verdade, playlist, canais, e a parte do sobre, sobre o meu canal. Se inventam no meu canal, na parte lá de canais, vê lá todos os canais que eu sou inscrito, tá? Escolhe um, e assiste lá, clica lá no canal desses meus amigos, assiste um vídeo, tá? Se achar interessante, pode se inscrever no canal deles, ok? Se achou um canal interessante, se inscreva lá, tá? Pode se inscrever à vontade, ativa o sininho do canal da pessoa, aperta aquele botão vermelho, ativa o sininho do canal da pessoa, tá? Divulga aquele canal também, dos canais que eu sou inscrito para outros, para seus outros amigos, suas outras amigas, tá? Vamos ajudar uns aos outros, eu ajudo vocês, vocês me ajudam, eu ajudo outras pessoas, vocês ajudam outras pessoas também, e assim vai, é uma bola de neve, vamos crescer aqui dentro, vamos crescer juntos aqui dentro da plataforma do YouTube, tá? Ok? Ok? Então, se gostou do meu vídeo, tá? Ative o meu botão vermelho lá, botão de inscreva-se lá no meu canal, ative o meu sininho de notificações, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, deixa aquele like para fortalecer o meu canal, tá? E lembre-se, pode se inscrever nos canais, vocês ficam à vontade para se inscrever nos canais que eu sou inscrito, ok? Então, forte abraço do seu amigo Beto. E aí